Quem manda não sai Quem manda não sai, não manda Eu quero eu vou, eu quero eu vou Eu quero eu vou, eu quero eu vou Não mando ninguém, meu recado eu dou Não mando ninguém, meu recado eu dou Pelas tetras do caminho, eu tornei a caminhar Aprendi a amar sozinho, novamente a me enviar Entre a flor e o espinho, eu mesmo fui me encontrar Entre a flor e o espinho, eu mesmo fui me encontrar Quem quer lá? Quem manda não sai, não manda, não manda Quem quer vai, não manda Quem manda não sai, não manda Eu quero eu vou, eu quero eu vou 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 Não mando ninguém, meu recado eu dou Não mando ninguém, meu recado eu dou Pelas tetras do caminho, eu tornei a caminhar Aprendi a amar sozinho, novamente a me enviar Entre a flor e o espinho, eu mesmo fui me encontrar Entre a flor e o espinho, eu mesmo fui me encontrar Quem quer vai, não manda Quem manda não sai, não manda Quem quer vai, não manda Quem manda não sai, não manda Quem quer vai, não manda Quem manda não sai, não manda Quem vai, quem vai, quem vai, não manda Quem manda não sai, não manda Quem quer eu vou, não manda Quem manda não sai, não manda Quem manda não manda Quem manda não manda Quem manda não manda não manda Quem manda não manda não manda Quem manda não manda não manda